Música Boa tarde meninos e meninas do quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? O assunto da nossa aula de português de hoje é os sons do X. Será que ele tem muitos sons? Vamos descobrir? Mas antes, vamos copiar a agenda. Vamos iniciar nossa aula de português copiando a agenda. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. Música Música Se vocês precisarem de mais tempo para copiar agenda, já sabe, é só dar uma pausa no vídeo, terminou de copiar, volta que a gente continua a nossa aula. Hoje, a nossa aula de português vai falar sobre os sons do X. Vamos iniciar corrigindo a atividade da caligrafia que nós fizemos na semana passada, que eu passei para vocês na semana passada, que são as páginas 38 e 39 da caligrafia. Hoje também nós vamos ter a atividade para classe, que são as páginas 112 e 113 do nosso livro de português. E, novamente, como atividade para casa, mais algumas páginas da caligrafia, que são as páginas 40 a 43. Ok? Vamos iniciar corrigindo a caligrafia. Peguem a caligrafia de vocês, se assim já não tiverem feito, e abram lá na página 38. Nós vamos começar a corrigir. Página 38, a primeira questão diz assim. Leia o texto a seguir e copie o que estiver destacado. O texto diz. Pediu para a gente copiar, para vocês copiarem as palavras destacadas, que são? A mãe, o pai, a avó e o avô. Então, vocês vão apenas copiar. A mãe, o pai, a avó e o avô. Caprichem na caligrafia. Deixem a letra bem bonita. Vamos para a página 39. A segunda questão, na página 39, diz. Copie a frase, substituindo os símbolos por artigos. Veja o quadro. Então, quando tiver uma estrelinha amarela, vocês vão colocar um artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Um, umas, umas e uma. Não é assim? Um, uns, uma e umas. E os artigos definidos? A, as, o e os. Então, vocês vão precisar fazer essa substituição. Vamos ver como é que fica? Ela tem uma família muito grande. Os tios e uns primos moram no interior. Substituindo, assim, os artigos, né? As estrelinhas pelos artigos apropriados. Agora, vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim. Siga o quadro acima e escreva artigos diante dos substantivos. Então, novamente, a estrelinha amarela, você vai colocar um artigo indefinido. E a estrelinha roxa, um artigo definido. Vamos lá. Animal. Qual artigo se encaixa aqui? Um, animal. Porque é indefinido, né? Amoras. Umas amoras. Agora, um artigo definido para seres. Os seres. Indefinido para peixes. Uns peixes. Agora, um artigo definido para menina. A menina. A mesma coisa com terra. A terra. Agora, um artigo indefinido para aves. Umas aves. Um artigo indefinido para flor. Uma flor. Agora, artigo definido para solo. O solo. E para plantas. As plantas. E para plantas. Show. Se precisar de mais tempo, dá o pausa no vídeo e retorna assim que terminar a correção. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os sons do X. É um conteúdo de ortografia. Para começar, falando sobre o som do X, eu queria fazer uma pergunta para você que tem relação com o papagaio. O que é que tem a ver, né? Mas, o que o X tem em comum com o papagaio? Vou dar para vocês um tempinho aí, para vocês pensarem, para ver se vocês conseguem saber. O que o X tem em comum com o papagaio? Nem X tem a palavra papagaio, mas o que é que tem em comum? Tempo esgotado, pessoal. O que eles têm em comum é que, assim como o papagaio imita o som de outros animais, até mesmo de pessoas, o X, ele também consegue imitar o som de várias outras letras. Então, o X é o papagaio do alfabeto. O X, ele tem vários sons. Ele imita o som de outras letras. Vamos ver quais são essas possibilidades? O X, ele pode ter o som de CH, Z, S, SS e CS. Vamos ver nos exemplos? O X com o som de CH. Temos as palavras xarope, mexer, xícara, abacaxi. Aqui, o X imita o som do CH. E quando o X tem som de Z? Vamos ver os exemplos? Inclusive, a palavra exemplo. Existir. Exatamente. Exemplo. Exigente. Aqui, o X tem som de Z. Vamos ver o X, dando uma de papagaio agora, imitando o som do S. Exemplos. Experiência. Explosão. Texto. Exclusivo. Agora, vamos ver o X com o som de SS. Vamos ver os exemplos. Para finalizar, vamos ver o X com o som de X, que é o C, S. Vamos ver os exemplos. Vamos ver o X, táxi, anexo, fixo e reflexo. Vamos para a atividade e assim nós vamos fixar essas palavras na nossa mente. Essa versatilidade que o X, ele tem. Abram aí o livro de vocês, na página 112, e nós vamos fazer a 112 e a 113. Já sabem, né? Pausem o vídeo, não precisa de pressa, tentem resolver todas as questões. As que você ficar com dúvida ou não conseguir resolver, nós vamos corrigir juntos daqui a pouquinho. Então, quando terminar, você retorna. Agora, dá uma pausa no vídeo. Agora que você já se esforçou em tentar responder as páginas 112 e 113, vamos corrigi-las? Vamos começar pela página 112. Na página 112, a primeira questão, ela diz assim. Leia as palavras abaixo e escreva-las nas colunas correspondentes. Então, nós temos um quadro cheio de palavras. Aqui, eu já vou mostrar para vocês o quadro com a resposta, tá bom? As palavras que tem o X com som de CH. São as palavras abaixo, xampu, coxa, faxina, lixa e queixo. Agora, as palavras que o X tem som de Z. Exibir, examinar, exemplar, exigente, executar, exaltado. Agora, as palavras que o X tem som de S. Extrair, externo, externato, texto, experiente. Aqui no Nordeste, a gente já puxa mais um X aqui. Quando a gente fala, por exemplo, texto, extrair, externo, né? Mas no Sul, que as pessoas falam assim, externo. Mas mesmo assim, o X aqui, ele tem o som de S, tá bom? Agora, vamos para o X com som de SS. Temos as palavras aproximar, auxiliava, trouxemos, proximidades e auxílio. Essa palavra ficou bem conhecida na pandemia, né? Auxílio. Agora, X com som de Kis, Kis, que é o som do C e S. Vamos lá. Axila, complexo, fixar, pirex, saxofone e tórax. Conseguiram acertar todas? Se não acertou, é só corrigir. Que bom que vocês fizeram a lápis, né, pessoal? Precisa de mais tempo? Dá uma pausa que eu já vou passar para a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão, ela diz assim. Cada grupo abaixo possui uma palavra cujo som representado pela letra X é diferente do som das demais. Circule essas palavras. Então, em cada uma dessas caixinhas tem quatro palavras. Nelas, uma, o X, tem o som diferente das outras. Vamos ler as palavras? Primeiro quadrinho. Auxílio, próximo, pretexto e trouxe. Onde é aqui que tem o som diferente? Na palavra pretexto. Nas outras palavras, o X tem som de SS. E na palavra pretexto, o X tem som de S. Vamos para o segundo quadrinho. Ameixa, faxina, enxada e exercício. Bem claro aqui qual é, né? Exercício. Exercício. Nas outras, o X tem o som do CH. E só exercício, o X aqui tem o som de Z. Terceiro quadrinho. É um retângulo, na verdade, né? Nós temos as palavras lixa, taxímetro, anexo, axila. A única diferente é lixa. Aqui na palavra lixa, o X tem som de CH. Nas outras palavras, o X tem som de CS. E agora, o último retângulo. Nós temos as palavras exame, caixote, êxito e exemplo. A palavra diferente aqui, caixote. Em caixote, o X tem som de CH. Enquanto em exame, êxito e exemplo, o X tem som de Z. Vamos passar a página para a página 113. Aqui na página 113, diz assim. Numere os quadrinhos de acordo com o som do X. Então, quando o X tiver som de CH, você vai colocar 1. 2, quando tiver som de Z. 3, quando tiver som de CS. 4, quando tiver som de SS. E 5, quando tiver o som só de um S. Vamos lá? Exagerar. O X tem som de Z, né? Se tem som de Z, é o 2. Tórax. Isso. CS. Trouxemos. Em trouxemos, tem o som de SS. Próximo. Também de SS. Ameixa. De CH. Exercício. De Z. Intoxicar. De CS. Extrair. De S. Bexiga. De CH. Caixinha. De CH. Auxílio. De SS. De SS. Axila. De CS. Exato. De Z. Experiência. De S. E texto. De S. 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 Diz assim, encontre em cada item a única palavra escrita de forma adequada e circule. Então, nos três itens tem três palavras e elas estão escritas de forma errada. Só uma está certa. No item A nós temos a palavra flexão. Será que flexão se escreve de qual forma? Se escreve com X, flexão. No item P nós temos a palavra convexo. Como é que se escreve? Também com X. E no item C nós temos a palavra taxímetro. Se escreve também com X. Deriva da palavra tax, né? Então, ela também vai se escrever com X, assim como taxímetro. E a quinta questão diz assim, o professor vai ditar cinco frases. Escreva abaixo. Então, eu vou ditar as cinco frases agora. Depois que eu ditar as cinco frases, é que eu vou mostrar a correção. Estão preparados para ouvir as frases e copiá-las e escrevê-las? Vamos lá. Vou começar. A primeira frase é... Enquanto estava no táxi, Alex examinou os papéis. Vou repetir. Enquanto estava no táxi, Alex examinou os papéis. Segunda frase. A auxiliadora extraiu o dente no consultório próximo à escola. Vou repetir. A auxiliadora extraiu o dente no consultório próximo à escola. Terceira frase. Alexandre trouxe uma caixa de xícaras para sua mãe. Alexandre trouxe uma caixa de xícaras para sua mãe. Quarta frase. O cientista experimentou uma nova fórmula. Repetindo. O cientista experimentou uma nova fórmula. Última frase. A embaixadora do México é baixa. Repetindo. A embaixadora do México é baixa. Agora vamos corrigir. Vamos lá para a primeira. Enquanto estava no táxi, Alex examinou os papéis. Como é que se escreve? Segunda frase. Segunda frase. A auxiliadora extraiu o dente no consultório próximo à escola. gênero. Tua caminhão. A auxiliadora extraiu o dente no consultório próximo à escola. Deseja você? A auxiliadora extraiu o dente no consultório próximo à escola. Perdido. E aí, quem foi que acertou todas essas questões desse ditado? Se você não tiver acertado, não tem problema. Agora você sabe como escreve cada uma das palavras. É só corrigir. Assim finalizamos a nossa aula de português de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. Tchau! Tchau!